Olá em primeiro lugar eu desejo que todos estejam bem e hoje quero compartilhar os trabalhos feitos pelas inscritas e inscritos do meu canal quero também parabenizar todas as artesãs e artesãos veteranos ou novatos pois todos os trabalhos estão lindos agora bora lá ver os tapetes e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí